Boa noite meus amigos e companheiros do Taxi na Estrada Estamos aqui hoje na cidade de Curvelo Sábado à noite, vou trazer um cliente aqui pela seguradora Estou dando aqui uma voltinha pela Praça do Santuário Praça aqui da Basílica de São Geraldo Hoje é 12 de dezembro Uma pequena volta aqui pela Pela praça aqui pra você estar vendo aqui como é que é A pracinha aqui sem o movimento da festa A gente chega aqui dia de festa, isso aqui é um trânsito pesado Tá aí a Basílica, praça principal Geralmente fica povoado de gente, de ônibus Do lado esquerdo aqui está a Basílica de São Geraldo Muito bonita né, muito linda a Basílica ali Estamos aqui dando uma volta E uma pequena voltinha aqui Estamos hoje na cidade de Curvelo Um pequeno giro aqui pela cidade E um pequeno-nibus O que é isso? O que é isso? O que é isso? do vídeo aí tem a palavra aí inscreva-se, cliquem aí pra gente, se inscreva pra estar ajudando a gente aí no nosso canal. Hoje estamos na cidade de Curvelo, hoje é 12 de dezembro de 2020. Dando uma voltinha aqui pela cidade, bem pequenininha, só dando uma volta aqui pela praça aqui, novamente um retorno pela praça do Basilica de São Geraldo, já está finalizando esse vídeo, agradeço a todos aí que assistiram o vídeo, quem puder dê o like aí pra gente, agradeço quem já é inscrito e quem não foi inscrito ainda que se inscreva aí pra nós, né, pra estar ajudando a gente e a Petra aí também, seus amigos e familiares pra estar se inscrevendo. Estamos chegando novamente aqui na Basilica, que é do meu lado direito, a gente está passando pela igreja de São Geraldo, fazer novamente aqui um contorno nela, pra vocês estarem vendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, você já parou para pensar por que é importante ter um plano funerário? Não? Muita gente pensa que não precisa se preparar para os momentos difíceis da vida, mas ter um bom plano funerário, ter certeza que vai amparar você e sua família quanto mais precisarem. Então aproveita o desconto da adesão e faça o seu plano. Trigue 38 34 41 27 47. Entenda para o seu segredo. Sacolão Rodrigues está lotado todos os dias. Sabe por quê? Porque praticamos o menor preço e você fala direto com os proprietários, Laufimar e Grafiani. Ah, e tem tempo fresquinhos todos os nossos corpos tenham. Sacolão Rodrigues em 13 meses para melhor atendimento. A menina deputada Renata Zereto, 400, Bela Vista. Sacolão Rodrigues 2. Atenção de 4. 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 Atenção de 5. 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 O que é que eu vou fazer sem o brilho do seu ódio? O que é que eu vou fazer sem o brilho do seu ódio? O que é que eu vou fazer sem o brilho do seu ódio? O que é que eu vou fazer sem o brilho do seu ódio? O que é que eu vou fazer sem o brilho do seu ódio?